Tenho o cimar todo, todo pra olhar Tenho as estrelas infinitas pra contar Tenho o sol brilhando e os patos nadam em par Meus passos vão mostrando o prazer de observar As flores no caminho é um agrado que Deus deu Um dia após o outro foi o que Ele prometeu É, pode crer, não preciso de você É, pode crer, não precisa de você Um dia após o que eu vou pedir Um dia após o seu queixando Um dia após a nossa deim. Um dia após o seu queixando E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tenho as estrelas infinitas pra contar. E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí E aí